Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4 galera, para mais um episódio aí da nossa série E estamos aqui novamente no online galera, com o Lucas, manda um salve aí Lucas E aí galera, tudo certo? Ele fala chorando galera E aí galera, o link do canal do Lucas está aí na descrição para você estar se inscrevendo lá, beleza? Para você que não conhece ainda, dá uma passadinha lá no canal do Lucas, que depois ele deixa você dar uma passadinha nele Nada disso, nada disso Nada a ver irmão, nada a ver Aqui ó, hoje a gente vai liberar o posto avançado ali para ver se a gente encontra o próximo animal para a gente estar caçando Para aquele doidão lá, o Kirat Fashion Week, beleza? Bora para lá então mano, tem um posto avançado apenas a... Eita, Ratel Já era vacilão Caraca, a 12 é da hora hein, essa arma aqui é muito boa Trouxão Eu curto, eu curto, eu curto Ô Jorginho me empresta a 12 Então a 12 é da hora? Jorginho? É, você não que escutei essa música não? É verdade, não pode chamar de música né? Isso é uma música? Ô Jorginho me empresta a 12 para mim fazer um barulho Tá ligado que a gente andar assim no meio da estrada aqui é pior né mano? Daqui a pouco aparecem uns Do que andar no meio dessa estrada e aparecer esses inimigos aí do exército real Porque esses cara é chato demais Olha aqui Lucas, olha o parkour ó, parkour ó, 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 peraí Puta, eu tô escutando o barulho de outro Ratel mano É, eu acho que não tá dando certo esse parkour aí né? É, o parkour falhou Caraca moleque, olha o tamanho dessa águia que tava parada aí, a gente nem viu Ai, ela vai atacar, ela vai atacar Você? Vambora, vamos subir aqui ó Morrindo de leve, é bom que você perde uns quilos Caraca, ah, você tá atrás de mim velho? Sempre Nada a ver É sempre você na frente e atrás Aqui ó, tá a águia Olha ele, meu Deus Você não tem que tomar a águia de flecha não né? Tentei ué Ai 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 Um dia desses eu até consegui Ah, não tava gravando não né? Caraca velho Tem cachorro ali e tô escutando o Ratel Vamos sair daqui vazado Tem uma cabaninha aqui com baú Eita, tem uns bichos mortos aqui Vou explorar hein Olha aqui o cara tirou a pele do lobo velho Puta lobo gigante cara O cara tirou a pele maluco Fantasma não Opa, tem lobo morto Caraca, isso aqui era um Nossa, os caras fizeram churrasco aqui Nossa, peguei fogo velho Só de lobo velho, só de lobo Deixa eu ler o que tá escrito isso aqui Avistamento do Tenzin Avistamento do Tenzin É um dole raro Eu acho que se eu não esqueci Se eu me lembro bem Ele é branco a pele dele Bicho mano, o bagulho tá Tá pegando fogo lá velho Aqui se liga, é um alarme Entendeu? O primeiro desativa o alarme E depois a gente parte pra brutalidade Um senhor aí gay AJ Você me chamou de que? Ví, AJ Usa a câmera aí pra encontrar o alarme Você tá atirando flecha? Caraca, olha o maluco ali dormindo Ah, tem um morteiro Tá vendo? Olha lá o outro descendo a estrada O que é isso aí? Não consigo ver mais ninguém aqui Eu não consigo ver o alarme, cara Eu vou ir abaixadinho aqui Por esse lado aqui, ó Eu vou atravessar lá do outro lado, beleza? Cuidado, não deixa ninguém te encontrar não Ai, 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 socorro Quase encontraram eu, hein Só porque você falou Ai, achei que você tava voando, cara Serão Na verdade não é voando É voando Aí, aí, tem um cara ali Vai marcando aí Quem que você conseguir, beleza? Tô marcando Tô marcando Eita, achei o alarme Agora o negócio é destruir o alarme Daí onde você tá Você não tem visão do alarme, não? Eita Não Tem visão de um cara Pode ser destruir o alarme Ou eu mato ele Eita, o cara tá descendo, mano Eita, caraca, velho Qual foi? Onde tem outro aqui? Aí atrás? Do meu lado, cara Praticamente Eu tô aqui dentro, hein Você ligou? Caraca, música de tensão Beleza Tá tensa Ó, tem um alarme ali, mano Mas será que é ele? Ah, tô vendo daqui o alarme Mas você não tem sniper, né? Não tenho, só flecha Eu acho que eu não ia acertar daqui, cara Eu achei ele Caraca, maluco não morre Chega aí, cobre aqui Eles tão me cercando Estou chegando por trás Estou chegando por trás Ai, minha bala acabou Ai, Lucas Socorro, Lucas Eu tô sem arma, pô Cadê o outro? Tem um cara aí, ó Tá feio Corre não, corre não Ele tá correndo Já era, maluco A besta automática Aqui, olha o tanto de tiro Que ele tomou de besta Terraço de Terraço de queira Esse daqui foi mais adrenalina, né? Na hora que eles mesmos estaram Conseguirem Ai, ó Kirate Fashion Week Aqui já, Lucas Você só chega aqui Quando já tá tudo limpo, né? O caminho dourado O caminho dourado, né? Por que você falou Caminho dourado azul? Só que você fala Caminho dourado E já sabe que ele é azul Caraca Dourado não é azul Não faz sentido isso É Parece até que eu sabia Que a gente ia ter Que era esse posto avançado Aqui que tava o Tenzin Tenzin Eu tô falando que é o Tenzin Porque tava escrito na carta lá Você viu, né? É, vi Vi Você tá falando, eu vi Ah, vai se foder Let it go 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 Flecha explosiva Isso, garoto Ó Agora flecha em chama Tem como comprar Os itens que eu preciso Pra fazer o bagulho lá? Não, tem que caçar A gente caça, pô Vão lá Matar esse bicho aí A gente caça Só comprei o que você tem que comprar Não, só as missões menos Não tô comprando Beleza Quanto mais cedo atacarmos, melhor Aqui, eu quero tirar Ah, aqui, ó Caraca, Lucas Como que eu coloco Flecha de fogo, Lucas? Você sabe? Não sei, cara Tenta apertar a R Pra trocar de flecha Nossa Ah, mas Deu do mesmo jeito Eu queria botar fogo Naquele negócio ali Inimigo, inimigo, inimigo Cadê? Mata aí É um elefante, inimigo Ô, se você atirar Eu vou tirar essa sniper, Lucas Porque essa sniper me atrapalha pra caramba, cara Ela é ruim? Eu achei que era boa, mano Não, igual que eu tô com Ah, não No caso, eu posso tirar as flechas Porque eu já tenho a besta automática Não é? É Porque sniper é bom pra destruir o alarme, né? Verdade Eu vou colocar a 12, então O Jorginho vai me prestar a 12 agora Caraca, mas pensa numa 12, Lucas Aí, traz aí, deixa eu ver Pera aí, rapidinho Colocar uma mira nela Mira anti-reflex Beleza Agora eu vou vir aqui na besta automática E vou trocar a mira da besta automática Eu vou colocar Mira Mira óptica Beleza O que é isso aí? Isso é o elefante que tá fazendo esse barulho? Não Elefante Olha aqui Se liga na 12 Dois canos Pera aí Pera aí, deixa eu descer dele aqui pra ver Ó, ó Na cabeça do elefante, ó Que dó, cara Viu? Nossa, coitado Só um na cabeça do elefante, cara Porra, toma cuidado O que você tá falando? Eu te dou uma pedrada Dá uma pedrada ali Ai, 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 Lucas Eita, fodeu Sai daí, Lucas Ai, meu, Lucas Corre Caraca, velho Você joga uma pedra O maluco já manda um tiro de 12, meu Cara, tô bem voltado aí Nossa Vocês que são traidores Vocês que tiraram na gente primeiro Vambora daí Vambora daí Não, o Pirate Fechowick tá aqui, ó Vai ser expulso por esses caras Não aceita isso, não Só porque a gente tacou pedra no maluco, velho Vocês não ajudem em nada mesmo A única coisa que vocês fazem É a gente perder Karma Caraca, velho Deixa eu ver aqui, ó Pirate Fechowick Obtenha a pele do Dolly Raro Tenzinho para o traje do Sr. Chifon 18 mil conto Bora Aí, Sr. Chifon Encontrei seu último desenho Aquele que precisa de um Dolly Raro É bonito É isso que eu amo em você, AJ Você não finge ter bom gosto Diferente do BIM Bem, você o conheceu Tão colúvel Sempre mudando de ideia Um dia o terno é perfeito No outro não serve nem para cachorro Caraca, o morteiro é muito louco Nossa, vou matar o elefante no morteiro Não, não mata ele não, pô Ai, tadinho Você não fez isso não Você deu um tiro de doze na cara do elefante Aqui, ó Bora lá no tenzinho Me senti tão mal agora Mas eu dei um tiro de doze para testar a doze O elefante estava doente Estava com uma doença rara Que não tem cura Ah, entendeu Entendeu? Você deu um tiro de misericórdia, né? Sim, sim Para ajudar o elefante É, o outro ali estava sem a pasta também Ali, inimigo Deixa comigo O Jorginho emprestou a doze agora E aí Tá, né? Tá, né? Tá, né? Então tá, vai Os brother ali já era, cuzão Morreu Morreu Caraca, mora muito aqui, velho Passei no fininho aí, no fineco Estou logo atrás, entendi Ah, cara, eu estou escutando barulho de ratel de novo É só correr Não, deixa eu olhar aqui se eu estou precisando de pele de ratel Que eles estão aparecendo muito rápido A casa de macumba aqui Macumba, aê Pra mim aqui só falta a pele do tenzinho Pra liberar uma parada aqui Tá quase lá, bora Vambora, vambora, vambora Vamos embora Pra onde? Opa Fazer o que? Bebê Oi? Cai, levanta Cai, levanta Tá bom, tá bom Antes que eu tomo o copyright Ah, mentira que a gente tem que matar o tenzinho Com flecha de virote Pega aquela flecha ali Eu vou usar a minha besta automática Que dó, cara Pega lá, pega lá Isso aqui? Entra aí Não, pô Se entrar aqui, ó Tem opção de você pegar uma flecha aí Aí, beleza Vamos lá Ah, sei lá Não consegui pegar Ele é Eu acho que ele é branco Beleza? Cadê você? Eu tô aqui já Você já matou o cara? Que cara? Tá no socorro, velho Aí, ó Tô escutando cachorro Eu tô em cima do coisa aqui Pra ninguém pegar E você acha que eu tô aonde? Tô escutando Cadê? Aqui, aqui Tá escutando latido? Matei Matou o quê? Cachorro Mas matou o Dolly Normal Sei lá Eu matei o cachorro aqui Eu já achei o Tenzin, Lucas Tá aqui Caraca, moleque Ele é todo pintadão Deixa eu ver Ai, que o outro Ai, ai Ai Tá vendo ele? Tá vendo ele? Tô vendo, tô vendo Ai, ele vai me matar Ele vai me matar, Lucas Ah, é pra matar com a flecha mesmo? Isso, isso, Lucas Me ajuda aqui, pô Ai, cara Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim, viado Nossa Ai, socorro Nossa, já era Peguei minhas flechas Passei, peguei Olha a quantidade de flechas ali Caraca, hein É bolado Vamos me esfolar ele aí Porque já foi, seu chifão Hum, agora você vai lá visitar seu namorado, ó Aqui, agora eu posso criar uma parada aqui, ó Deixa eu ver É Olha o Java Nossa, agora eu posso carregar quantas flechas? 50 flechas, maluco 50 virode Eu posso carregar 10 Beleza, galera Já libertamos o ponto avançado ali No Hardcore Mente Hardcore Já caçamos o Tenzin E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, não se esquece de deixar o like aí Pra tá fortalecendo, beleza? O link do canal do Lucas tá aí na descrição, galera Manda um salve aí Valeu, galera Tamo junto Abraço Beleza, galera Passa lá no canal dele lá E se inscreve, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Tchau